Vocês querem saber como estão os atores de Clube das Chaves hoje em dia? Então fiquem neste vídeo porque hoje estamos aqui para o antes e depois dos atores de Clube das Chaves. Exatamente. Boas pessoal, tudo bem com vocês? Bem comigo está tudo bem? E desta vez é claro que estamos com o vídeo que eu já disse aqui. Foi uma ideia dada até pelo meu primo que me deu essa ideia e depois lembrei-me dessa série que eu vi quando era pequeno que saiu em 2005 no ano que eu nasci mas que eu ainda cheguei a ver e lembro-me dela e foi uma das séries menores que eu já disse que é muito fixe. Mas sem mais longas, bora lá começar. Em primeiro lugar temos a guida interpretada pela atriz Sofia Arruda que é esta aqui que vocês podem ver aqui ao lado que era bastante pequenina na altura e hoje em dia eu tenho quase certeza que é ela porque é muito parecida a ela, a cara e tudo. Ela continua loira sim, ela está assim tipo, mudou bastante, já está tipo, saí em 2015 já passou tipo eu tenho que idade? Tenho 16 anos, eu ia contar os anos mas não é preciso é só eu ver a idade que eu tenho. Já passou 16 anos e ela tornou-se isto. Ela devia ter um quê? Uns 10, 11 anos quando fez a série e agora deve ter uns 20 e tal. Tipo, está bastante bonita. No caso nem tem maquilhagem, mesmo assim ela é bastante bonita. O próximo é o André, interpretado pelo ator Nuno Casanovas que é este menudo aqui, é um dos maiores que estava lá. Como vocês podem ver eu tinha mais de idade já na altura. E hoje em dia mudou, é claro, e cresceu porque já faz 16 anos. Ele está assim. Vê-se que é ele ainda e está muito mais bonito que antes, né? O cabelo e tu está igual, a forma do cabelo está igual. Mas o Jorge e tu estão mais regalçados e ganhou barba é claro porque já passaram vários anos. Então mudou até bastante, está bastante bonito até. O próximo é o Vasco, interpretado pelo ator Gonçalo Lima. Que antigamente era este puto aqui pequenino, bastante pequenino. E ele hoje em dia é claro que já não está assim pequenino, infelizmente porque as pessoas crescem, né? Infelizmente é a vida. Ele está assim. Ok, o sorriso e tudo vêem que é igual, mas sem o aparelho, né? E tipo, cresceu bastante. É claro, porque já foi bastante tempo, já faz 16 anos. O próximo é o Pedro Miguel, interpretado pelo ator Diogo Martins, que vocês devem conhecer. Que este aqui ainda hoje em dia, assim dizer, é famoso. Não assim tanto, mas também é conhecido. Antigamente era este puto aqui, bastante pequeno e bastante engraçado. Isto aqui ao lado dele até parece a Sara Barradas, né? Se não me engano até parece ela, acho que é o nome dela assim. E hoje em dia é claro que cresceu e está assim. Mas vocês podem ver que a cara continua igualzinha. Os olhos e tudo, o cabelo está um pouco mais escuro, ok? Mas os olhos e tudo, e cara, está igualzinho. Igualzinho. O próximo é o Oscar Castilho, interpretado pelo ator André Gago. Esta aqui é a foto que estava antigamente, que é esta aqui. Eu não tenho a certeza, sei essa, porque foi bastante difícil de encontrar na série mesmo. Não encontrei, é por isso que tem poucos atores desta vez, porque como é uma série já de 2005, é bastante difícil de encontrar como não estavam antigamente. E alguns, como já não fazem nada relacionado à internet, também é difícil de encontrar hoje em dia. Então, tipo, bastantes pessoas estão de fora por causa disso. Até dos principais. Mas antigamente estava assim, pelo menos estimo que estava assim. E hoje em dia simplesmente envelheceu bastante, é claro, com o cabelo branco e tudo está assim. Como vocês podem ver, envelheceu bastante. Nesta foto até estava a beber uma água das pedras, se não me engano. É uma foto que ele tirava do Instagram dele, quase todos aqui, foi tirado do Instagram deles. Foi onde eu encontrei, né? São as mais recentes. E ele está assim, né? Barba e tudo e cabelo está... Está branco. Ele já deve ter bastante idade. Se já era velho antigamente, em 2005, agora está mais velho ainda. Deve ter o quê? E eu estimo uns 60 a 70 anos. E por último, para fechar com chave de ouro, temos a Laranja, entrepada pela atriz Ana Marta Ferreira. E essa sim, ainda é a atriz hoje em dia. Porque altamente estava assim. E eu, quando vi essa foto dela antigamente, eu não me lembro de ninguém, né? Ela é bastante bonita, mas não me lembro de ninguém. Até que eu procurei a foto de hoje em dia. Ela está acertada. Aqui dá para reconhecer logo quem é. É uma atriz que faz Serra, da Sico. Mas ela é bastante bonita. Olhem como ela... Ela era linda. Ela já antigamente parecia meia loira, ok? E com esses olhos, já era linda de morrer. E sorriso e tudo. E hoje em dia está muito melhor ainda. Melhorou bastante. Mas então, pessoal. Eu sei que foi bastante pequeno. Porque eu não encontrei muitos atores. Mas mesmo assim, eu queria trazer. Porque é uma série bastante fixe que eu gostava. E que já faz bastantes anos. Mesmo assim, eu quis trazer. Mas eu espero mesmo assim que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like. E inscrevam-se aqui em baixo no canal. Se ainda não sejam inscritos. E compartilhem com os vossos amigos. Comentarem aqui mais o que acharam. E de ideias para próximos, antes e depois. Ou alguma coisa assim. Seguirem-me neste game. Para ficarem ligados em tudo que eu posto lá. Além de ficarem ligados aqui no canal. Vocês já sabem. Às terças, quintas e domingo. Às 5 da tarde do Portugal. Seja tarde do Luxemburgo. Que é quando eu posto vídeo. Bem então, pessoal. Por hoje eu te digo. Fui. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.